Salve, pessoal! Então, tô trazendo agora pra vocês os videozinhos gravados a respeito da prova e quero de antemão pedir desculpas pra vocês por demorar tanto pra gravar, né? Eu queria ter gravado ao longo da semana esses vídeos, só que vocês sabem que eu tive agora na quinta-feira um compromisso bastante grande e aí, em virtude disso, eu precisei me dedicar à preparação pra esse compromisso, o que significou que eu precisei usar todo o meu tempo livre, inclusive alguns pedaços de noite aí que eu não pude dormir, pra poder atender a questão de ontem, tá? Então, eu tô gravando agora de sexta pra sábado, né? Eu vou deixar esses vídeos aí pra vocês poderem estudar e aí, em virtude disso, um pouco também, a gente decidiu testar um formato novo, né? A gente decidiu tentar gravar vídeos mais curtinhos sobre os assuntos e separar em mais blocos pra vocês poderem fazer o estudo de vocês de uma maneira um pouquinho mais compartimentalizada, um pouquinho mais organizada, tá? Dito isso, esse primeiro vídeo é só uma introdução e ele serve pra gente ter um panorama a respeito do que vai cair na prova. Então, o desenho geral que a gente tem aqui, ele vai separar a prova pra nós em quatro, em, perdão, três grandes blocos, tá? O primeiro desses grandes blocos é o bloco do justnaturalismo. A gente sabe que a nossa pergunta central ao longo dessas semanas que a gente estudou foi a pergunta a respeito do que é o direito. E essa é uma pergunta ao redor da qual a gente tem trabalhado. E nós definimos previamente o direito como sendo aquela atividade, aquele fenômeno que estabelece pra nós e, de alguma maneira, sedimenta e protege a questão da ordem social. E quando nós passamos a definir ordem social, nós percebemos que ela vai surgir quando nós buscamos a harmonização de certos anseios individuais com os comportamentos coletivos. A partir daí, a gente começa a perguntar exatamente como a gente consegue falar especificamente sobre a questão do comportamento coletivo, quer dizer, como é que essa harmonização se dá. E a gente descobre que o direito tem parceiros nessa estratégia, nesse movimento de estabelecimento da ordem social. Alguns desses parceiros são os hábitos, os costumes, a própria religião ou as próprias religiões e o discurso moral, a construção moral. Quando o direito trabalha com a questão moral, o direito, ele tende, vocês bem sabem, a promover uma certa proteção desses elementos morais e, em algumas ocasiões, vai se servir também dos conteúdos morais, tentando fazer uso deles pra ordenação social. Nos casos mais específicos em que o direito entra em contato com a moral, a gente começa a se perguntar exatamente qual é a relação que existe entre os dois. E, por meio disso, a gente começa a perceber que tem algumas tendências que permitem a gente imaginar o direito como uma parte do discurso moral, uma parte da armação normativa moral. Isso significa, basicamente, que nós vamos ter toda uma linha de pensamento voltada, especificamente, para o atendimento e percepção do direito, enquanto parte da moral. Essas linhas de pensamento estão compostas, estão lançadas, colocadas, dentro daquilo que nós chamamos de jusnaturalismos. Então, o jusnaturalismo é, na realidade, uma tendência que nós temos, dentro da filosofia do direito, em compreender o direito como sendo uma parte, como sendo mais uma etapa do fenômeno moral dentro de uma sociedade. Etapa S, que radicaliza a proteção dos valores morais, fazendo a utilização de ferramentas de Estado e, portanto, de leis no seu sentido mais oficial, para proteger certos valores, certas formas de comportamento. Essa é a primeira parte da nossa prova. A questão da justiça, perdão, do jusnaturalismo, é a primeira etapa da nossa prova. E, nessa primeira etapa, nós temos um conjunto de quatro subdivisões. O que são essas quatro subdivisões? Elas funcionam, basicamente, para mostrar para nós quatro perfis diferentes que se desenvolveram ao longo da história a respeito do jusnaturalismo. Esses quatro perfis são o perfil clássico, o perfil medieval, o perfil moderno e o perfil moderno tardio. Guarda essa ideia que, depois do vídeo de apresentação, a gente vai voltar a isso e vai comentar, num vídeo separado, todas essas etapas. Tá bom? Bem, a gente chegou à conclusão de que existem essas quatro formas e, de alguma maneira, elas ainda sobrevivem hoje. Elas ainda podem ser repensadas e recuperadas, ainda que o jusnaturalismo de hoje transforme alguns desses argumentos e dê a eles um pouquinho mais de complexidade. Dessa maneira, a gente sabe que a gente tem várias perspectivas. E a nossa pergunta central passa a ser a seguinte. Como é que a gente pode ter o desenvolvimento de tantas perspectivas que convivem a respeito de uma mesma hipótese do direito? E aí entra a grande questão. Quando nós pensamos sobre a questão das perspectivas, nós percebemos que, a partir do momento em que uma pessoa que observa um fenômeno e um objeto observado se posiciona um para o outro, as várias possibilidades de articulação dessa relação, ou seja, o ângulo, a posição em que um sujeito se pronuncia a respeito de um objeto ou observe e vice-versa, a posição em que um objeto está diante de um sujeito, podem modificar a relação e, portanto, podem trazer conclusões um pouco distintas. Por conta disso, a gente começou a estudar essa relação sujeito-objeto. A gente começou a estudar aquilo que a gente chama de fenômeno. E agora a gente vai ter quatro movimentos diferentes também sobre o fenômeno. Um desses movimentos é o movimento cartesiano, que trabalha com racionalismo. Então, Descartes, racionalista. Um deles é o movimento kantiano. O Kant, que trabalhava com o criticismo kantiano, para alguns, idealismo kantiano. Eu prefiro trabalhar com o termo criticismo, vocês sabem disso. Em outra etapa ainda nós vamos ver o Rousseau, que vai desenvolver a fenomenologia em si. E depois o Heidegger, que vai desenvolver a chamada fenomenologia existencialista. Então, nós temos esses quatro momentos. Cada um deles vai encarar o sujeito, a relação sujeito-objeto, de um jeitinho diferente. E aí vocês me perguntam, mas o que tem isso, afinal das contas? Bom, é muito simples. Cada uma dessas etapas faz com que nós, sujeitos observadores do direito, encaremos o direito de uma forma diferente. Isso significa que cada uma dessas transições autoriza a gente a tirar conclusões diferentes sobre esse objeto chamado direito. De novo, guardo essa ideia. Esse é o segundo bloco da nossa prova. E num vídeo separado a gente vai tratar desse assunto. O terceiro e último bloco vem como derivação desse segundo. Já que nós temos várias perspectivas, nós também podemos formar dentro do direito, em várias das suas dimensões, teorias diferentes para explicar como esse direito vai funcionar. Nós colocamos a título de exemplo, quatro famílias diferentes de teorias. As teorias normativas, as teorias estatistas, as teorias fenomênicas e as teorias institucionalistas. Eu não estou tão preocupado agora com essas teorias, que vão ser revisadas especificamente, assim que a gente for mergulhando em cada teoriazinha específica. Mas, basicamente, essas quatro teorias, elas trabalham sempre dentro de um modelo que vai afetar o direito por três posições diferentes. Então, cada plano que a gente estuda, essas posições são chamadas planos do direito. Cada plano que a gente estuda é uma posição diferente que o sujeito está assumindo diante do direito e vai permitir a gente encaixar as reflexões em uma família de teorias diferentes. Nós temos três planos ali. O plano da justiça, o plano da validade e o plano da eficácia. E essa seria a última grande questão da prova, como identificar esses três planos. também segura essa ideia, que num vídeo próprio a gente vai falar dela. Tá bom? Então, basicamente, esses são os três blocos para a nossa prova. E lembrem que esses três blocos também estão retratados no exercício de treinamento que eu passei para vocês. O gabarito vai estar agora no fim de semana lá para vocês disponível também. Tá bom? Então, agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou deixar para vocês esse vídeo aqui. E agora, na sequência, eu vou deixando para vocês também os demais vídeos explicando cada bloquinho da matéria. Provavelmente, o uso do naturalismo, eu vou dividir em duas partes, já que a gente tem um pouquinho mais de fôlego em algumas reflexões ali, principalmente no finalzinho, se vocês lembrarem das nossas aulas e lembrarem também das nossas revisões. Beleza? Mas a gente volta daqui a pouco para vocês com mais vídeos. Então, eu vou deixar para vocês esse aqui inicialmente. Beleza, galera? Foi ótimo falar com vocês. Aquele abraço e até daqui a pouco.